E aí, terça-feira agora eu estava aqui no culto, estávamos aqui com a igreja cheia, todo mundo louvando e adorando, preparando né, para o culto, as pessoas chegando, eu recebo uma ligação, e a ligação eu recebo e a pessoa diz olha André, estou te ligando porque tem um pai de santo que está querendo conversar com você, porque disse que você matou o pai dele, você matou o pai dele, e ele está revoltado, está nervoso, e quer conversar e tirar isso a limpo com você, eu falei, pô que bom, pois bem, que ele vá para a igreja, assista o culto, depois do culto, eu converso, não tem como eu conversar com ele antes do culto né, e nós tivemos o culto e foi maravilhoso, Deus fez coisas lindas aqui no culto, na terça-feira, foi uma delícia, como eu falei, 62 pessoas entregaram a vida para Jesus, foi uma bênção, muito grande, e na hora da administração, na hora do apelo, essa pessoa, o espírito demoníaco manifestou na vida dela, e ela começou, ficou endemoniada, aquela coisa toda, o pessoal foi, orou por ele, abençoou a vida dele e tudo, acabou o culto, assim que acabou, eu entrei ali no quarto, e a primeira coisa que eu falei, eu falei, querido, traz o rapaz aqui, o pai de santo, eu quero conversar com ele, quero saber o que está acontecendo, e a direção que o Espírito Santo me trouxe, é, fique tranquilo, bata na mão de quem está do seu lado e diga para ele, fique tranquilo, fique tranquilo, não é ficar relaxado, não é deixar a sua espada no chão, não é parar de orar, ficar tranquilo é confiar que o anjo do Senhor acampa ao seu redor, ficar tranquilo é entender que o Senhor está te protegendo, ainda te guardando, pois bem, sentei ali na poltrona, e logo então abre-se a porta e entra esse rapaz bonito, jovem, alto, muito bonito o moço, mais ou menos uns quase 30 anos, e eu olho para ele e falo, Oi, tudo bem? Senta aí cara, estou sabendo que você está chateado comigo, queria saber o que é que é, não queria que você ficasse chateado comigo, e no que eu puder te ajudar, estou aqui para o que você precisar, e aquele rapaz, a gente via claramente que ele estava debaixo de muita oração, amarrado com as suas duas mãos, mexendo como serpentes, as duas mãos, os olhos não fechavam, ele se assentou na minha frente, e ele olhou para mim com a boca, com a boca dura, fechada, tentando falar, e ele disse, eu vim aqui porque eu quero saber porque você matou meu pai, eu olhei para ele e falei, cara, eu não matei seu pai não, e ele falou, não, você matou meu pai, eu falei, meu irmão, eu não matei seu pai cara, não tem jeito de eu matar, eu quero é vida, eu quero ajudar, não estou querendo matar ninguém não, me explica esse negócio aí, o que aconteceu? E os centuriões estão aqui, eles comprovam tudo que eu estou dizendo aqui, e eu falo, se esse rapaz estiver assistindo, querido, eu amo você demais, está tudo certo, só vai melhorar como diz o pastor Filipe, eu estou falando aqui, não é para constranger ninguém, não estou aqui fazendo humilhação a ninguém, pelo contrário, estou aqui para falar do nosso Deus que é vivo e poderoso, essa é a razão de tudo que eu estou dizendo, e aí ele foi, e eu falei, então me fala o que aconteceu cara, que eu puder te ajudar, por favor, e ele o tempo todo com o olho esbugalhado, mexendo as mãos, ele olhou para mim e falou assim, meu pai, meu pai mesmo de sangue, sempre foi pai de santo, e lá na minha cidade um dia, na nossa casa, que sempre foi um terreiro, eu cresci no terreiro, nasci ali, nós recebemos um pacote lá em casa, e chegou esse pacote com bilhete para o meu pai, e eu olhei aquele pacote, eu achei muito estranho, na hora eu pensei, minha entidade falou assim, pega e mata o galo, e joga o sangue do galo no pacote, na hora eu olhei para ele e falei assim, mas galo não é galinha? Eu sei da galinha, do galo eu nunca ouvi falar, e ele foi e me explicou, eu falei, ah, entendi cara, interessante, e ele foi, pegou, rasgou o galo, jogou o sangue no pacote, abriu o pacote, tinha um CD meu no pacote com bilhete para entregar para o pai dele, e ele então pegou o CD e entregou para o pai, era uma noite, ele entregou o bilhete e saiu, e no outro dia pela manhã, as pessoas foram procurá-lo assustadas, chorando, e contaram para ele, que o pai dele quando recebeu o disco, começou a chorar muito, colocou o disco para tocar, e chorava, chorava, chorava muito, foi para o quarto com o disco tocando, chorando muito, e dormiu, e amanheceu morto, e ele chegou e falou assim, eu quero saber por que você fez isso com meu pai, por que você matou meu pai? e eu olhei para ele e disse, cara, eu não matei seu pai, eu não conheço você, não conheço seu pai, não fui eu que dei o CD, foi alguém que deu o CD, eu não fiz isso, e você pode ter certeza, se isso aconteceu, Deus estava fazendo alguma coisa, Deus fez alguma, Deus falou alguma coisa com seu pai, que nós não sabemos, mas alguma coisa aconteceu, você pode ficar tranquilo, que foi coisa boa, e ele, ali nervoso, agitado, ele disse, eu também vim aqui para dizer outras duas coisas para você, e sem resposta, sem ali, e nós sabemos que os anjos estavam ali, segurando ele, ele olhou para mim, aqui dentro da sala, nessa sala ali, e disse assim, você roubou seis filhos de Ogum, você roubou os meus seis filhos de Ogum, e eu disse, não? Aleluia, aplauda ao Senhor mesmo, porque Ele está revestindo você de autoridade, essa noite, Quero relatar aqui, que eu não tenho problema nenhum com filho de Ogum, de Oxum, de Odum, do que for, não tem nada de, está tudo, fica tranquilo aí, ele é que veio falar comigo, eu nem procurei, ele veio e falou assim, você roubou seis filhos, você foi fazer um show na minha cidade, e seis deles, foram no seu show, nunca mais voltaram no nosso terreiro e viraram crente, nunca mais voltaram no terreiro, todo mundo ficou crente, eu quero meus seis filhos de volta, com as mãos, igual serpente, com o olho esbugalhado, eu olhei e falei, cara, eu não roubei os caras, eu nem convidei para eles irem a um show, e eu disse para eles, sabe porquê que eles foram? que você não cuidou deles, tem que cuidar cara, tem que cuidar, saber onde a pessoa está indo, que música que ela está ouvindo, os lugares que ela está frequentando, você vacilou, os caras foram para a igreja, eu falei, você está vendo a igreja cheia, tudo que está acontecendo, é porque a gente cuida das pessoas, cuida, cuida, ama, está lá cuidando delas, querido eu digo para você, se você sabe de alguém que está desviado, que o diabo está arrancando a vida dele, vá atrás dela essa semana, cuide dessa pessoa, não deixe a pessoa ir para o inferno em nome de Jesus, e eu falei para ele, cara, você tem que cuidar, se você não cuidar, por isso que o terreiro vai ficando vazio, e a igreja vai enchendo, nós cuidamos.